O calor humano como o que ele está vendo aqui hoje aqui, o calor humano para ele, para alimentar a nossa luta e alimentar a luta do Lula. E por fim, e por fim... Lula de Deus! Papaiarada, vamos aqui então dar início a este momento... Vocês não têm dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês. Lula! Eu... Lula sem medo de lutar, aqui está o povo de Lula sem medo de lutar, aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Lula sem medo de lutar, aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Lula!